Olá meus amigos do canal Edson Trabac, estou com um notebook para formatar. Primeiramente vou criar o pendrive bootável juntamente com você para que você possa aprender. Primeiramente criar o pendrive bootável e depois você fazer o próximo passo que é a formatação do seu computador. Certo? Lembrando, esse pendrive bootável você pode formatar qualquer tipo de aparelho, qualquer tipo de computador, notebook, certo? Eu sou mais que um pendrive bootável devido a proteção maior e também que eu posso estar formatando qualquer tipo de notebook, né? Então não tem assim aquela questão, tem drive, não tem drive? O pendrive, todo aparelho já tem entrada para ele. Então meus amigos, eu vou ensinar você a fazer aqui no computador um pendrive bootável, daqui a pouco estarei fazendo a formatação do notebook passo a passo para que você possa aprender juntamente com nós aí, beleza? E esse arquivo que eu vou utilizar aqui no computador, vou deixar assim que o vídeo tiver duas horas que o vídeo for postado, eu vou estar liberando esse arquivo aqui no grupo do Telegram. Todos os arquivos que eu faço um vídeo, eu aguardo duas horas após o vídeo ser postado, o vídeo iniciar o processo aí, para depois colocar o arquivo no grupo do Telegram. Por quê? Porque senão você vai ver, pega o arquivo primeiro e não vai ver o vídeo, né gente? Então, estamos juntos, é um somando com o outro, beleza? Então vamos agora criar esse pendrive bootável e daqui a pouco a gente retorna aqui já já. E o próximo vídeo também, vamos estar formatando esse notebook juntamente com você. Eu e você, estamos juntos. Bom, meus amigos, como você pode ver, eu vou ensinar você nesse vídeo, você criar um pendrive bootável. Esse pendrive é onde você vai poder criar um ISO, né? A imagem, para que você possa formatar notebook e computador, certo? Então me acompanha passo a passo. Esse arquivo aqui vai ficar lá na minha página, lá no meu grupo do Telegram. Vou deixar esse arquivo lá, é só você baixar ele e você vai dar dois cliques sobre ele e ele vai abrir dessa forma aqui, certo? Aqui você vai aceitar normalmente. Bom, gente, como você pode observar a tela do computador aqui, está... Quando você clica sobre aquele ícone lá, que eu vou deixar no meu canal do Telegram, ele já aparece dessa forma aqui, né? Ele demora um pouquinho para essa aqui. Você vai aceitar os termos normalmente e ele vai iniciar os preparativos. Daqui a pouco ele vai perguntar se você vai querer atualizar esse computador ou se você quer criar uma imagem, quer criar um pendrive bootável ou até mesmo um DVD, né? Um CD pendrive. Um CD bootável do... No caso do pacote do Windows para você formatar qualquer computador. Mas eu gosto mais de criar pendrive porque tem alguns notebooks que eles não têm acesso aí ao drive do CD, né? Então eu faço pendrive que assim eu consigo formatar qualquer tipo de equipamento, mais fácil. Só que o pendrive chega uma hora que você tem que estar, vamos dizer assim, sempre estar renovando, né? Porque às vezes ele fica muito tempo sem utilizar, ele perde o arquivo dele, se corrompe. Então é bom sempre você estar tendo um pendrive sempre já preparado, porque quando você for em algum cliente você já tem o arquivo correto. Agora eu vou dar uma pausa rapidamente. Ah, não precisa nem pausar não. Aqui ele já perguntou. Atualizar esse computador ou criar mídia de instalação pendrive, DVD ou ISO para outro computador? Você vai escolher a segunda opção e vai dar um toque em avançar, certo? Usar opções recomendadas para esse computador. Você pode colocar o Windows 10 aqui normalmente, né? Como está aqui. Aqui você pode colocar ambas as partes dentro do pendrive. Por que ambas as partes? Porque você não sabe se o que você vai formatar ele é 64 bits ou ele é 32 bits. Então você coloca ambas as partes, certo? O português você deixa o português Brasil normal e vai em avançar. Aqui agora unidade, flecha USB. Arquivo ISO. Você precisa gravar o arquivo ISO em um DVD mais tarde. Só que como eu vou fazer diretamente no pendrive, eu vou colocar unidade, flecha, USB. Não necessário. Só necessário pelo menos 8 GB. Então no seu pendrive ele tem que ter no mínimo 8 GB de memória. Para que você possa criar um pendrive bootável. Para que você possa formatar qualquer computador. Estou fazendo esse vídeo ensinando você a criar o pendrive bootável. E vou fazer outro vídeo eu formatando um notebook, certo? Para que você possa aprender passo a passo. Então vamos lá. Deixa marcada essa unidade USB e flash. E vamos avançar. Aqui eu renomeei o meu pendrive como Edson Trabach, né? Edson trava porque não coube o resto todo. Mas meu nome é Edson Trabach, né? CH no final. Mas vamos aqui. Deixa selecionado que já reconheceu o pendrive que está conectado lá atrás do computador. E vamos em avançar. Agora gente, ele vai iniciar aqui o processo de criação do pendrive bootável. Onde eu vou estar usando o pendrive depois para formatar o notebook. Que eu vou fazer um próximo vídeo ensinando você a formatar também. Esse vídeo você está aprendendo a como criar o pendrive bootável. E no próximo vídeo vou dividir esse vídeo em duas etapas. Formatação de notebook em duas etapas para que você possa aprender a criar o pendrive e a formatar o notebook. Certo? Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo ensinando você a formatar. Agora vamos dar uma pausa aqui no vídeo para que esse andamento aqui continue. Porque vai ter vários processos. Vai ter 3% de 100%. Então é um pouco demorado esse processo. Mas daqui a pouco eu retorno aqui para te mostrar passo a passo o próximo passo. Então assim que der 100% aqui eu retorno aqui e te mostro de novo. Até finalizar esse pendrive bootável. E aí nós vamos para o próximo vídeo. Vídeo que é no computador para formatar ele. Beleza? Já terminou o aquele primeiro 100%. Agora iniciou automático o segundo 100%. Daqui a pouco eu retorno aqui para a próxima etapa. Essa aqui já é a segunda etapa para que é o pendrive bootável. Pode observar gente. Pendrive bootável criado com sucesso. Já finalizou as etapas automático. Depois que se inicia que o processo é automático. Suidade flash USB está pronta. Agora vamos concluir aqui. A instalação está fazendo a limpeza antes de fechar. Certo? Então isso aqui é o processo. Já foi feito já a limpeza. Já foi feito o processo certinho. Agora eu vou te mostrar aqui nos meus arquivos na pasta de este computador. Certo? Onde você viu aqui. Esse pendrive ele era com o nome de Edison Trabaixo. Como você viu aí. Agora por eu ter feito ele bootável. Ele está ali ESD Traço USB F. Certo? O que eu vou fazer aqui agora é isso. Eu vou fazer o seguinte. Esse pendrive está pronto. Eu vou ejetar ele. Ó. Cuidado para formatar. Vou ejetar ele. Pronto. Está em uso. Então vamos aguardar. Vamos aguardar. Aguardar ele finalizar aí. Porque ele está limpando o pendrive. Para depois ele fazer o procedimento. Correto? Então. Depois que você tentar fazer isso aqui. Ejetar o seu pendrive. E ele aceitar. Salve os arquivos abertos no disco. E fecha os arquivos. Ou programas que eu utilizo antes de tentar novamente. Se você optar por continuar. Os arquivos serão fechados. O que poderá resultar na perda de dados. Então. Pode ser que o arquivo do pendrive botável. Ele não fique totalmente correto. Pode ser que ele falte algum arquivo. Então. É melhor. É melhor você aguardar. Aguardar esse procedimento aqui. Você vem aqui em cancelar. Aí depois que ele finalizar. Aí você já vem. E já ejeta ele. E já inicia de novo. Para que você possa fazer a formatação do seu computador. Beleza? Então é isso aí gente. É isso aí. Essa é a primeira etapa. Primeiro vídeo da formatação de computador. De notebook. Se você veio até aqui. Fique para o próximo vídeo. Que eu vou fazer um próximo vídeo já já. Estarei fazendo aí. Ensinando você. A estar. No caso. Formatando o seu computador. O seu notebook. Pode ser um computador. Pode ser um notebook. Pode ser o que você tiver em sua casa. Beleza? Então é isso aí meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos aí. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.